O que é a Universo Gong? 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 Estamos na fábrica da Universo Gong, onde fabricamos os gongos planetários. Estes gongos são afinados à frequência dos planetas, baseado no sistema de Hans Kostow, que calculou a sua frequência em Hertz. Todos os nossos gongos são fabricados de uma forma artesanal. Utilizamos o mínimo possível de maquinaria, o que torna cada um destes gongos uma peça verdadeiramente única. Cada uma destas frequências interage com uma parte do nosso corpo e com aspectos distintos da nossa mente. São gongos que são utilizados quer em meditações, quer em concertos, mas também em terapia. Produzimos gongos há cerca de dois anos e meio e vamos lançar brevemente uma nova geração de gongos planetários, que seguindo a mesma lógica de Hans Kostow, foram enriquecidos com cor, com um visual verdadeiramente único e totalmente feitos com recurso a fogo. Toda a filosofia de produção destes gongos tem como objetivo principal que cada gongo seja criado com um propósito único, não seguindo a lógica comercial e da produção em massa, mas sim dedicação a cada uma das peças que é construída, tendo a consciência plena que também será utilizada por um utilizador em concreto. todos nós somos únicos e os gongos também eles o são. A CIDADE NO BRASIL